Galera, estou de volta com mais um vídeo de Snake.io Com um novo evento Tempestade Arco-Íris O evento das minhocas arco-íris E seguinte, cara, eu já liberei a minhoca robô arco-íris Que é muito maneirona, Rainbot Mas, mano, eu tô pronto pra liberar a maimassa de todas Que é o porco arco-íris, cara Olha que massa a skin Então deixa o like, se inscreva no canal E bora tentar conseguir 12.500 pontos Pra liberar o porco arco-íris Foi lá! Então nosso objetivo vai ser conseguir 12.500 pontos Pra liberar a nova skin, o porco arco-íris Mas isso não quer dizer que essa skin aqui não é muito massa, cara Olha que legal, já vem aqui, já elimina essa gigantesca Pega toda a massa E eu tô muito ansioso pra conhecer o novo ceifador Será que vai ser um super arco-íris, cara? Tô muito ansioso, ó, sai aqui Mano, cadê a invisibilidade? Cadê a invisibilidade pra eu pegar e ficar gigantesco? Ó, ó lá aqui Tá fora! Pega a invisibilidade, boa demais E já vem atrás dos gigantescos Vem cá em primeiro lugar Esse não, esse é o segundo Já pega mata ele, boa demais Já vem aqui, ó Já pega mais invisibilidade E vamos eliminar o primeiro lugar Boa demais! Mano, e lá vem o ceifador Tô em primeiro lugar Pronto pra enfrentar O Sirro Que é o novo ceifador Que está vindo aí com apenas duas vidas, cara Super facinho de eliminar É eliminado Pega toda a massa Vamos ficando gigantesco 1.460 pontos Lembrando que eu quero chegar a 12.000 pontos Pra liberar a nova skin E é essa daqui, ó Do porco maneirão que eu acabei de eliminar Pega aqui E aí, amigão? E aí, amigão? Vai ser eliminado sem invisibilidade mesmo? Caraca, não morre, mano Cara, não morre, velho Deixa ele ali Já elimina o cachorro Boa demais Pega toda a massa Desvia Fica aí, cara Uma hora você morre E vamos lá 1.800 pontos Objetivo 12.500 Pega a invisibilidade Já elimina esse gigantesco aqui Já elimina Esse gigantesco aqui E elimina Esse aqui E o su... Errei o porco, mano O porco desviou, velho E vamos chegando A 3.000 pontos Sai fora Já tô gigantesco E já tá vindo O próximo cefador, mano Caraca, velho O cara nasceu do meu lado, mano Sai fora, velho Olha a velocidade desse cefador, mano 4 vidas Vou eliminar ele rapidinho, então Uma vida Duas vidas Vamos lá, cefador Você não vai me pegar nunca, cara 3 vidas E a quarta vida Cefador Eliminado Já volto pegando toda a massa dele Caraca, velho O cara já tava gigantesco, mano Olha, elimina esse daqui Já pega toda a massa Bom demais Quase 4.000 pontos Vamos lá Robô Arco-Íris Ô, louco Quase que eu morri, mano O negócio é na habilidade, velho Ó Sai fora, mano Sai fora Que esse mapa tá Faltando muita invisibilidade, cara Não tá aparecendo nenhuma hora Não tô vendo invisibilidade agora Ó Quase que eu morri Caraca, velho Não aparece invisibilidade Eliminei Boa Demais 13 segundos Pra chegar ao cefador E eu tô azarado Porque não tá aparecendo invisibilidade Lá vem o cefador E Deus me dê sorte, cara Porque eu não tô vendo invisibilidade Olha isso Cadê as ubeizinhas da invisibilidade? Achei aí, ó Achei uma Mas caramba Que dificuldade, velho Agora o cara veio com 6 vidas Eu preciso muito de invisibilidade Ó, lascou, velho Lascou demais Socorro Mano do céu E agora? Nossa Ferrou Olha isso, velho Lascou muito pra mim Mano Lascou Vou morrer Eu não acredito Eu não sei como que eu passei, velho Caraca Morri, velho Caramba Que difícil É incrível como que nesse mapa Não tá aparecendo invisibilidade, cara Eu não sei se é do evento Tem evento que tem mais Tem evento que tem menos Nesse daqui não aparece nunca E sem a famosa invisibilidade Essa nuvem da invisibilidade Não tem como, cara Os cefadores são muito rápidos O mapa lota demais Não tem como sobreviver Então, mano Vamos focar em conseguir ponto Porque eu preciso de 12.500 pontos Pra liberar a nova skin Eu quero muito liberar a nova skin Metade dos pontos eu já consegui 6.000 pontos Vamos focar nos gigantescos Eliminar esse Boa Boa Vem aqui Bora lá Tô quase liberando a próxima skin Galera Qual que é o recorde de vocês nesse jogo, mano? O meu recorde é 33.000 Acho, né? Acho que é 33.000 pontos E eu fiz no meu último vídeo Que eu gravei pro meu outro canal Pro meu segundo canal Que se chama Abut Plays Então se você quer ver o Abut chegando a 33.000 pontos Você clica aqui em cima no card Que você vai ser redirecionado pra meu outro canal Você se inscreve lá E assiste esse vídeo maneirão De eu chegando a 33.000 pontos Ó, quase morri, velho Caraca Que dificuldade, cara Olha Mano, lascou Olha a velocidade desse cefador, mano Socorro, cara Caraca Lascou Eu não acredito, mano Que isso, cara Cada invisibilidade tá muito difícil Mano, eu acho que essa é a vez que menos tá aparecendo invisibilidade, cara Tô muito azarado Olha isso, mano 36.000 pontos no meu recorde Mano, será que eu não vou conseguir nem 12.500 pontos pra liberar a próxima skin? Eu não tô tendo sorte, galera Não tá dando Esse mapa aqui tá muito difícil E vocês sabem, cara Sem invisibilidade é muito difícil ganhar massa Pô, cara Mas eu preciso muito ganhar esse porco, cara Skin mais massa de todas? Por que eu não vou conseguir? Eu preciso conseguir ela E o Abut é brasileiro Não desiste nunca E vai pra cima Olha que skin massa Caraca, velho Galera, tá bom, hein Ó, agora resolveu aparecer um monte de poção, cara Um monte de nuvem da invisibilidade Quando vem ceifador não aparece nenhuma Joguinho besta esse daqui Ah, agora eu tô focado, cara Agora ninguém me derruba mais O próximo ceifador vai pro Beleléu E eu acho que ia me desajeitar aqui, ó Tá aparecendo um monte de invisibilidade Eu acho que os desenvolvedores já reprogramaram aqui pra mim, mano Mas não é bom falar muito Senão daqui a pouco para de aparecer de novo Ó, lá vem o bichão Vamos destruir eles Seis vidas Seis vidas E pouquíssimas invisibilidades Duas Ó, acabou já Meu Deus, já acabou, mano Três Caraca, cara Nuvem Por favor, nuvem Aparece Ah, mano Que sacanagem Aí, achei Boa Agora você se ferrou, ceifador Agora você se ferrou Cadê? Vamos logo, mano Eu preciso dessa nuvem Cadê? Última vida Ceifador Até mais Eliminada Mano, agora é só conseguir 2.500 pontos Agora é só isso que eu preciso Ó, vem Pega a invisibilidade E vamos coletando muita massa Ó, elimina isso daqui Já pega tudo Não, mano Falta 500 pontos só E aí, rapaz Já vou liberar já, mano Já vou liberar A super skin, mano Skin do porco Arco-íris Desbloqueada Será que eu me mato E pego a skin Ou espero morrer? Vamos continuar, né? Não vou me matar, não Mas se eu morrer Eu não vou reviver Eu vou pegar a skin do porco Nove segundos Para aparecer o ceifador Três segundos Acabou a minha invisibilidade E agora ele vem Seis vidas novamente, hein? Caraca, velho Morri Era o meu destino Vamos pegar a skin do porco, mano A skin mais massa de todas E eu vou jogar com ela No modo normal Vou até mudar meu nome aqui, ó Abutizão Abutizão Modo normal Com a skin do porco Arco-íris Vamos lá Lembrando que nesse modo aqui Não tem invisibilidade, cara Quase que eu eliminei o cara aqui Vai pra cima e elimina Bom demais Ninguém segurou a boot Nem se não tiver invisibilidade, mano Vamos jogar loucamente Vamos arriscar E vamos tentar vencer Olha que skin massa essa do gato, cara Eu não tenho ela Uh, louco gato Olha só, mano O gato vai sumir mesmo Eliminei o gato Se lascou Mas se for ver esse modo sem invisibilidade É muito mais meu estilo, cara É muito mais meu estilo E aí, primeiro lugar Eliminado ou não? Morri Caraca, velho Vamos voltar rapidão Pô, cara Morri super rápido, mano E aí, amigão? E você, amigão? Eliminado Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Porco arco-íris Porco arco-íris Boa demais Porco arco-íris É a nossa palavra secreta E agora eu vou vir aqui E vou eliminar esse gigantesco aqui, ó Eu morri, né, cara? Foi gigantesco O meu cara tá grande, hein, mano? Mano, esse gigantesco só fica aqui no canto? Bolo Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Ou eu liberei outra skin Vamos pegar ela Então, nesse vídeo Eu liberei três skins A famosa skin do robô arco-íris Que é essa daqui A skin do porco arco-íris Que é essa daqui E a skin aqui É a nova skin que eu liberei, né, cara? Cadê ela? Sumiu, mano Olha, mano Olha o tanto de skin que eu tenho, cara Tem praticamente todas as skins desse jogo, velho Caraca, mano É muita skin maneirona Porque, mano Faz muito tempo que eu jogo esse jogo Tem essa, tem essa, tem essa Tem todas as skins maneironas do jogo O Abut tem Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau